Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Cajazeiras, ao lado do presidente Heriberto Maciel e ele vai fazer uma avaliação dos trabalhos de quando volta, o recesso começou quando Heriberto e quando está previsto o retorno dos vereadores. Boa tarde TV Diário. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Diário do Sertão, a você, Helma, Caliel Conrado, a Zé Neto, que está no programa nesse momento e também ao diretor daquela RAI, nosso amigo Pedro Santos. Nós tivemos recesso a partir do dia 20 de junho, né, o recesso e voltaremos aos trabalhos legislativos no segundo período, no dia 4 de agosto. Mas a gente tem algumas matérias ainda, tivemos uma sessão extraordinária na semana passada e teremos agora, na sexta-feira, para votar um projeto, né, que é o projeto sobre a questão da adequação da Previdência, né, junto do governo federal e sexta-feira estamos votando só essa matéria extraordinária, né, para que regularize, porque tem tempo, né, o tempo, nós corremos contra o tempo dessa matéria e tem o prazo, né, então na sexta-feira é só o último dia de prazo para a gente votar essa matéria e se adequar à questão do governo federal com a lei municipal. Então, esse projeto vai ser votado sexta-feira e a gente conclui definitivamente esse recesso até dia 4 de agosto. Presidente, o senhor como presidente dessa casa, como avalia essas obras do governo do estado aqui na cidade de Cajazeiras? Chega em boa hora essa parceria com o município? É muito importante, né, a gente já esperava isso, né, depois de uma boa conversa que teve o prefeito Zé Ademir, juntamente com Agnaldo Ribeiro e o governador João Azevedo, João Azevedo agora, né, traz para a nossa cidade o assaltamento de 23 ruas e só quem ganha com isso é a população de Cajazeiras, né, e a gente é grato, a gente tem essa gratidão, né, quando se traz algo para o nosso município, porque é um benefício que a gente vem lutando há muito tempo e hoje isso é um reconhecimento que o governo que sempre teve sua votação muito expressiva dentro da cidade de Cajazeiras também não poderia esquecer uma cidade do Porto de Cajazeiras. E para nós é muito gratificante quando o governo reconhece e está fazendo investimento também dentro do nosso município. Como é que está o andamento da nova casa legislativa aqui na cidade de Cajazeiras, já que vai ganhar uma Câmara Municipal nova aqui em nossa cidade. Como é que está o andamento das obras, Zé Ademir? É, graças a Deus a gente começou essa obra em fevereiro, né, e estamos aos poucos, nessa primeira etapa, já se conclui nesse período mais ou menos, acho que, antes da quinzena de julho, nós estamos concluindo essa primeira obra da construção da nova casa, né, legislativa, e já vamos abrir já um novo processo de licitação para a segunda etapa, para a construção de uma sede para que Cajazeiras já cresceu bastante e precise da necessidade de uma casa mais ampla, mais, mais, mais em destaque, né, porque hoje é uma das maiores câmeras do estado da Paraíba e nós poderíamos deixar também a cidade também não crescer junto. E com essa nova construção vai ter mais espaço físico para atender a população de Cajazeiras, porque é o foco maior para que a gente dê uma condição e tenha uma vantagem, né. Lá a acessibilidade vai ser total, né, não tem como essa câmara hoje, nós temos dificuldade em acessibilidade, porque mesmo tendo elevador, mais temos problema. Então, hoje, com a construção da nova sede, esperamos concluir com certeza, né, do termo do mandato da gente, entregar à população uma casa legislativa dentro dos padrões que nós gostaríamos de executar.